Ok, de volta, Carlos Souza, grande votação, foi reflexo de um excelente trabalho. Marcela, estou emocionado ouvindo a nossa vereadora, é isso que a nossa cidade precisa. Fran Nascimento, parabéns vereadora pelo trabalho. Sidney Figueiredo, bom dia a ela, pergunte à vereadora se ela por vetura tem um projeto para idosos, cuja demanda dos espaços. Tem projeto para mim? Muito bem, para você, Hélio. Para vir idosos, botou idosos aqui. Uma coisa que queremos muito, é um espaço de convivência para o idoso. Isso é uma proposta nossa também. Hélio, nós temos muitas propostas que, infelizmente, o prefeito não deu importância. Uma delas é a casa de convivência para o idoso, onde a terceira idade pode chegar ali, ela pode compartilhar ideias com os outros, ela pode ter um curso, ela pode fazer terapia, a terceira idade chega ali, a pessoa da melhor idade, chega ali e vai ter um tratamento digno, um lugar para ela ficar. Nós precisamos disso, um lugar de convivência mesmo, esse é o nome. Nós temos essa proposta e vou colocar de novo agora para o novo prefeito. Eu estive em Maricá, acho que eu já falei isso com você, em Sacoarema. Você acredita que, infelizmente, enquanto nós vemos uma cidade aqui deixando a marca negativa, essas escolas intermináveis, que nós, com a graça de Deus, um novo prefeito vai estar entregando. Lá em Sacoarema, a prefeita ficou dois mandatos, muito bem aprovada no cargo, com aprovação de 98%. Ela está saindo agora, porque ela não pode ser reeleita, porque já cumpriu os dois mandatos muito bem. Ela está saindo, deixando ali a casa do autista. A casa do autista, ela começou a construir, já comprou o imóvel, uma casa bonita, Helio, um quintal, um espaço maravilhoso, onde a família do autista vai chegar ali e saber que tem um tratamento digno para aquela criança, para aquele adolescente. Eu fui em Sacoarema e onde eu andava, eu vi ali a clínica da mulher, eu andava mais um pouquinho, eu vi a clínica do autista, eu vi a casa do idoso. Clínica da mulher tem duas em Sacoarema. É isso que eu quero para a minha cidade. Eu estive com a prefeita Manuela Pérez, eu falei para ela. Falei, prefeita, é isso que eu quero para a minha cidade, uma cidade que funcione, uma cidade que as pessoas são olhadas no olho e são atendidas. Tem uma frase de um médico muito famoso, um médico canadense, que trouxe a medicina moderna, e ele diz o seguinte, ele diz que o bom médico, ele trata a doença, mas o grande médico, o excelente médico, ele trata o paciente. E a mesma coisa eu falo de um governo. Quando o governo, ele não trata somente o problema em si, mas ele olha para aquela pessoa que está vivendo aquele problema a cada dia, a cada rotina, ele muda a história daquela pessoa, ele muda a história de uma cidade. Quando você olha nos olhos das pessoas, quantas pessoas foram no meu gabinete, Márcia, pelo amor de Deus, eu não consigo uma vaga de creche. E a gente consegue ter empatia, se colocar no lugar daquela mãe, e a gente olha assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Porque se eu resolver a vida dela, e as outras mães? E aí a gente muda uma lei de creche, que tira o sorteio e coloca 100% de todas as mães participando de uma forma igualitária. Quando a gente faz isso, a gente muda a história, a gente traz um resultado significativo. Então, o que eu venho falar aqui? Eu venho falar um pouquinho de psicologia também, porque a psicologia e a política andam juntas, porque o relacionamento é bidirecional. Você olha a psicologia, você olha a política com uma lente diferente, e você olha a política com a lente da psicologia. Então, quando a gente tem a empatia, que é uma das bases da psicologia, você consegue olhar no olho de um trabalhador que muitas vezes mora em uma servidão e tem muita dificuldade para chegar naquele lugar, você está olhando para ele, você não está olhando para o problema, mas, através dele, que você teve empatia e se colocou no lugar dele, você vai querer mudar a história dele, melhorando aquela servidão, dando uma dignidade para aquela pessoa. Então, a gente precisa de um governo, é até estranho a gente falar isso, humanizado. Você vê em alguns hospitais, tratamento humanizado, claro que é humanizado, mas isso precisa funcionar na prática, se colocar no lugar do outro, ter empatia. Cada demanda que chega não é uma demanda, não é um problema, mas é uma pessoa que vive aquele problema, é uma família que vive aquele problema. Por exemplo, a gente quer muito também na cidade, é uma proposta nossa também, é a clínica do autista. Por quê? O autista precisa de um tratamento digno. Você olha uma criança que tem um espectro autista e ele tem um tratamento em uma clínica particular, ele tem ali todos os profissionais à sua disposição, e você olha uma criança onde a família não tem condições de pagar esse tratamento, ele desenvolve muito mais do que aquela criança que não tem esse tratamento. Então, a gente quer trazer essa igualdade para que essa criança tenha esse tratamento digno. O autista tem vários níveis, é ali o grau 1, o grau 2, o grau 3. Se você vê o autismo como um problema, você vai tratar todos iguais. Não é assim, cada um vai ter um tratamento diferente. Então, quando você não vê o autismo, vai ver o autista, você vai querer dar um tratamento digno para ele, um tratamento que realmente vai ser eficaz para ele, porque para o outro vai ser um outro tratamento que vai ser eficaz para ele. Então, a nossa proposta é olhar a pessoa, porque, através da pessoa, nós vamos resolver muitos problemas na nossa cidade. Essa é a nossa proposta, de fazer diferente, de fazer uma coisa realmente humanizada, se colocando no lugar das pessoas. Você, hoje, esse mandato é seu. Como eu falei, antes você entrou na vaga do Ademir enfermeiro, que tinha morrido, você entrou como suplente. Hoje o mandato é seu, você foi para uma eleição, triplicou a tua votação. A tua responsabilidade também aumenta em muito. Sim. Você vai ser muito cobrada, principalmente no bairro de São Pedro, onde é a tua região, onde você morou a vida inteira. Moro, né? Eu moro aí. Continua morando. Como é que você vai se preparar, a partir de agora, para isso? Olha, isso é uma coisa simples. porque quando a gente entra em alguma coisa nova, quando a gente entra em algum setor novo, quando a gente encara um desafio novo, traz suas responsabilidades novas. Mas a vida, ela é feita de mutação mesmo. A gente nunca pode estar estagnado, a gente nunca pode estar parado, a vida muda, as coisas mudam, o mandato muda. E a gente está preparado, sim, porque já está dentro da gente querer fazer o bem, já está dentro da gente querer mostrar que é possível, querer trazer resultado. Isso a gente já vem fazendo, Hélio. Em 2020, quando eu entrei, eu não era muito conhecida. Eu fiz o meu trabalho ali, já desde 2007, 2007, já na vida política. 2020 não era tão conhecida assim, a gente estava numa pandemia, onde as pessoas... Era um outro tempo, as pessoas não tinham essa liberdade de estar falando, de estar junto, de estar se comunicando, era uma coisa muito fechada, nada estava funcionando direito. E agora a gente pôde ir para a rua de uma forma mais significativa, de uma forma até mesmo... Foi muito fácil estar na rua, porque as pessoas já estavam me conhecendo através do mandato e através do bom trabalho que a gente vem desempenhando. Então, eu pude falar de muitas conquistas, eu pude falar daquilo que foi feito. Eu não falei promessa, eu não fiz promessa. Eu falei de propostas e falei de algo que nós já fizemos, coisas que nós já trouxemos. Ou seja, você falar de resultado é bem diferente. Porque a gente mostrou que realmente é possível fazer diferente. A gente fez o mandato em 2021. Criamos expectativas e as expectativas foram alcançadas. Nós quase triplicamos a votação. E nós não vamos sucumbir e nem recuar. Pelo contrário, a gente está aqui para avançar, a gente está aqui para dizer que é possível, a gente está aqui para dizer que a gente tem que resgatar os valores da nossa cidade, a gente está aqui para levantar a bandeira da família, levantar a bandeira da saúde mental, que a gente tem lutado e tem batalhado por isso. A gente está aqui para dizer que tem que ter psicólogos nas escolas, tem que ter psicólogos nos postos de saúde. Até as pessoas que trabalham precisam desse apoio emocional, desse apoio psicológico. Eu lembro assim que eu entrei no mandato, no primeiro mandato. Eu fui visitar o posto de saúde e eu vi ali funcionários competentes, porém exaustos, cansados, desgastados, porque não tinham férias há anos. Eu lutei pelas férias deles e hoje eles tiram férias. Então, assim, esse olhar para o humano, esse olhar para a pessoa, é o olhar com o coração e você se coloca no lugar dele e fala que precisa tirar férias. E aí ele vai voltar renovado para atender a nossa população de uma forma motivada, de uma forma amável, agradável. A gente quer pessoas saudáveis na nossa cidade, profissionais saudáveis, que tenham apoio, sim, apoio emocional da prefeitura, através dos profissionais competentes em cada área. A gente precisa trazer esse apoio aos professores, esse apoio aos profissionais da área de saúde, em todos os segmentos da nossa cidade. A gente precisa chegar no CAPS, lá na Tijuca, e não ver aquele prédio do jeito que está, todo infiltrado, aquele prédio acabado, aquele prédio que não teve nenhuma manutenção. A gente precisa da dignidade dessas pessoas. As pessoas que trabalham com saúde mental têm que ter um apoio também, com certeza. Além do apoio profissional, do profissional da pessoa, tem que ter o apoio da estrutura, da condição física para trabalhar. Essas pessoas que trabalham na saúde mental acabam ficando doentes também. Exato. Por isso tem que ter esse apoio. Agora, a gente tem batalhado também por um novo prédio, Hélio, para o CAPS, porque lá não tem condições. Às vezes a pessoa está com um problema emocional, está com depressão, está com crise do pânico, e ela chega num prédio daquele, que solução vai ser dada ali quando ela chega num lugar e aquele lugar já não é acolhedor para aquela pessoa que precisa de acolhimento. Exatamente. A gente tem que mudar essa cara, tem que mudar esse desmando que ficou tanto tempo na cidade. E, como eu falei, é um tempo novo, é um tempo de resgate, um tempo de dar valor a quem está trabalhando com as pessoas. É cuidar de gente que cuida das pessoas, cuidar de pessoas que cuidam de pessoas. Márcia, o que você achou da composição nova da Câmara? E agora são três mulheres. Sim, fiquei muito feliz que entrou mais uma mulher para somar aí. O olhar feminino no parlamento faz toda a diferença. É claro que a gente precisa de mais mulheres, a gente precisa de mais mulheres na política, porque é um olhar diferente. embora entraram mais dois homens, não é? Mais duas cadeiras, aliás. Mais duas cadeiras. Isso. Então, uma mulher. Entraram mais duas, mas você tem que ver, o Zé Carlos da Estufa não foi candidato, o Leonardo não foi candidato. Sim, dois não foram candidatos. Então, na realidade, foram mais quatro. Abriram quatro, porque eles dois não foram candidatos. Sim. E o que a gente espera dessa nova Câmara é que realmente haja ali um entendimento de que a cidade precisa mesmo resgatar seus valores, seu sentimento de pertencimento, resgatar sua dignidade. Eu creio que cada pessoa que entra em um mandato tem o desejo mesmo de lutar por uma cidade melhor, tem o desejo de trabalhar pelas pessoas, de ouvir atentamente e de lutar, de lutar de fato e trazer resposta e trazer resultado. É uma Câmara onde entraram vereadores novos, com certeza estão empenhados em trabalhar, e a gente está ali, Hélio, para construir junto, para somar junto com a nossa cidade. Eu, nesse primeiro mandato, fui mesmo de oposição, porque eu não vi preocupação com a cidade, não vi preocupação com as pessoas, por isso me coloquei contra o desmando e contra o descaso, votei a favor da cassação, fui contra a venda da água, e agora a gente espera que, nesse novo tempo, a gente quer que seja diferente no sentido de ver resultado, de ver resposta, de trazer benefícios, de estar junto, porque junto, caminhando junto, é que a gente consegue fazer uma cidade crescer e se desenvolver, que é o que a gente precisa para Teresópolis. Teresópolis está começando do zero, precisa de trazer desenvolvimento, precisa ativar o setor turístico, precisa de mais creches para que essas mães aproveitem as oportunidades que muitas vezes surgem e elas não podem ir, porque o filho está em casa, não tem oportunidade de deixar o filho na creche. E a gente vai continuar lutando por, desde coisas mais simples, que vão fazer grande diferença na vida das pessoas, até por coisas maiores. Hoje, Hélio, a gente tem a segurança e a liberdade de poder ir ao governo federal, de poder ir ao governo do Estado. O governo federal pediu recurso para a cidade, porque antes nós pedíamos o recurso e o recurso não era utilizado, o recurso voltava. Hoje a gente pode conseguir uma emenda, porque a gente sabe que o prefeito vai usar essa emenda num tempo hábil e no lugar necessário e prioritário. A gente tem segurança e a gente já está fazendo contato com o governo federal, com o governo do Estado, para trazer melhorias para a nossa cidade. A gente precisa de recurso, de emenda, para que as coisas funcionem, para que a Secretaria da Mulher realmente atenda aquelas mulheres que sofrem violência doméstica. E tudo precisa de recurso financeiro, mas antes a gente não tinha essa segurança, porque o prefeito não usava, deixava voltar as emendas conquistadas. E a gente chegou a um certo momento que... Chegou a um certo momento que Terezópolis perdeu o crédito. Você ouviu esse sinal? E a gente tem que recuperar isso. Você ouviu esse sinal? Ouvi. Solta outra vez aí, Gilberto. Isso significa que tem mais 30 minutos. Significa que ele está mandando a gente embora. Marcelo, seria redundante da minha parte, eu falo, se desejo um grande mandato, sucesso, que eu sei que você vai ter, vai continuar o mandato bom que você já fez. Você vai continuar com esse mandato. Tem muita coisa para você fazer. Tenho certeza que você vai fazer. A gente confia muito. Eu acho a Câmara, a composição da Câmara, muito boa. Eu acho que a Câmara vai, dessa vez, vai fazer um trabalho bom. Já vinha fazendo. Porque as pessoas confundem muito qual é o trabalho do vereador. Mas já vinha fazendo. E agora eu acho que vai melhorar e melhorar bastante. Marcelo, muito obrigado. Helio, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Mais uma vez, obrigada a você que contribuiu para que esse mandato viesse a ser renovado. Esses 1.627 votos, muito obrigada. E a gente não vai frustrar, pelo contrário. A gente quer honrar cada voto, assim como nós fizemos no primeiro mandato. E vamos continuar trabalhando, levantando a nossa cidade, erguendo a nossa cidade. Peço suas orações. Para que a gente seja sustentado na oração, para que a gente consiga mesmo trabalhar em prol da nossa cidade, trazer melhorias como a gente vem fazendo. Aqui nós temos um compromisso daqui a uns dias. Não falta muito tempo, não. Você vai? Estamos juntos? Sim. Início de dezembro. Vamos estar juntos lá. Não, não é início de dezembro, não. É novembro? Não, mudou a data, hein? Passou para dezembro? Eu vou confirmar, mas eu creio que mudou a data. Acho que é 9, 10 de dezembro, alguma coisa assim. Ah, nem estou sabendo. Estou falando do metanoia radical, que a gente está junto lá. Mas vamos confirmar isso aí. Obrigada, obrigada mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Amanhã é 10 da madrugada, eu estou de volta. Tem reprise 4 horas, reprise meia-noite. E já está no YouTube para você acompanhar a gente. Muito obrigado. Até amanhã. E já está no YouTube para você acompanhar o 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 YouTube. Obrigado.